Estamos de volta Quarta pra 18 Quarta pra 18 Estamos de volta aqui com o TH Setup montado Tá tudo certo ali, TH Hell yeah Então dá-lhe bola 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 I'm in a bad bad girl I've been cast with a delicate man I'm in a bad bad girl I've been cast with a delicate man Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau 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 Obrigado.